Alô galera, tudo bem? Estamos hoje aqui nessa live maravilhosa. Eu fiz questão de convidar a minha filha Sophie para participar dessa live, muito porque o produto que a gente vai falar hoje nessa live, um ingrediente importantíssimo na sobremesa do Paris 6, é um produto também que é muito relacionado a lembranças de momentos em família, em momentos vividos juntos. Mas a gente usa aqui a massa, a massa do Grand Gâteau, preparado também com chocolate meio amargo da Nestlé. E depois de fazer isso, dar essa arejada, nós vamos colocar em dois terços desse ramecã, porque ele vai ao forno, ele vai ao forno a 180, entre 180 e 200 graus, tá? Durante 12 minutos. Esse momento é um momento sagrado, tá? Vamos soltar a câmera, você acompanha aqui com a gente, vamos lá, vocês desculpem aqui o improviso, mas live é desse jeito mesmo, né? Então, primeira coisa que nós pegamos, lembrando que o Grand Gâteau já tem delivery também para entregar na sua casa, e você recebe o leite condensado à parte no delivery para colocar em casa. Eu sei. Que bom que ela sabe. O mínimo, né? O mínimo do dono tem que saber, tá? Esse momento agora, que chega a ser um momento quase que obsceno, olha só isso. Aqui. E aqui nós colocamos também a ganache de chocolate, tá? E para entender o que é ganache, é a mistura, desculpa, é uma ganache de Nutella. Aqui é uma mistura da Nutella com creme de leite, tá? Aí nós usamos o moranguinho. Depois, nós vamos partir para o avelã granulado. Aqui nós vamos colocar o toque final, fundamental esse toque final de leite moço, leite condensado moço, que, olha, por motivos óbvios, faz toda a diferença na receita, olha. A Sofia, enquanto ela vai experimentando, vou contar uma história para vocês. Por que que se chama leite moço, né? Isso é uma coisa muito interessante e eu gosto de histórias, quem me conhece sabe disso. A história do leite moço é uma história que ela vai ao século XIX. Foi descoberto nos Estados Unidos, por incrível que pareça, porque o mais conhecido é da Nestlé, que é da Suíça, mas foi descoberto nos Estados Unidos um processo para se transportar o leite e para isso era feito uma espécie de redução do leite, ou seja, desidratar o leite. O processo de redução na cozinha é você pegar qualquer coisa líquida e fazer com que evapore a parte da água desse líquido e com isso você fazer aquele líquido virar praticamente um creme. É o que faz o leite moço, é pegar o leite e desidratar o leite até que ele vire um leite condensado ou um leite reduzido, tá? E o que acontece? No Brasil, quando chegou no Brasil, ele vinha com o nome Milkmaid. Falar Milkmaid aqui no Brasil, isso a coisa de 100 anos era uma coisa muito difícil. Imagina, hoje seria difícil, imagina na época, né? Só que tem um detalhe, o leite moça, ele vem com esse desenhozinho super legal que é uma moça na lata que ela representa uma camponesa suíça de 100 anos atrás. então o pessoal ia lá e falava eu quero o leite da moça, eu quero o leite da moça e veio a sacada dos marqueteiros da Nestlé aqui no Brasil que transformou o Milkmaid em leite moça. Então vocês ficam sabendo um pouco da história do leite moça e você conta o que você acha aí dessa sobrevivência. Maravilhosa, maravilhosa. Vou ensinar a minha filha, vejam, minha filha não sabe comer o Grand Gator, então vou ensinar a minha filha a comer o Grand Gator que é aqui, muito bom, muito bom. Ficou com vontade? Vem aqui para o Pariseis ou então pede um Grand Gator aí na tua casa pelo delivery. Obrigado por participarem aqui e acompanharem. Mais uma vez, agora que isso vai para o nosso canal do YouTube, comece a seguir o canal Pariseis, ativa aí as notificações para você receber sempre o sininho, é isso? Fala, ativa o sininho para você receber sempre quando tiver um vídeo novo. Siga no Instagram. Siga no Instagram também, pariseunderline6 e eu, arroba, Isaac Azar e também divulguem, divulguem e compartilhem esse vídeo do YouTube aí com seus amigos. Obrigado mais uma vez e estamos esperando vocês aqui no Pariseis.